Música Bem vindos a mais chocador do press especial No programa de hoje eu vou falar sobre o juiz dread Eu acho que eu não cheguei a fazer nenhum vídeo sobre o personagem Estava até procurando Onde você faz a busca do canal Eu não lembro de ter visto nenhuma publicação Embora eu tenha feito resenha Pelo menos lá pro site da Mythos Sobre a revista do juiz Ou da 2000 AD Pelo menos Mas enfim, não encontrei E poxa, é um personagem muito importante Dos quadrinhos mundiais Que foi criado em 1977 Na efervescente década de 70 Com toda a sua violência e paz e amor Brigando um com o outro Crises políticas e econômicas no mundo inteiro Já deveria ter falado, feito pelo menos um ou outro vídeo aqui Se eu não fiz nenhum Depois esse entra como inicial Então vale a pena falar isso O personagem foi criado em 1977 Pelo John Wagner e o Carlos Esqueira E depois outros, vários autores Começou a trabalhar com ele São revistas semanais Que o juiz participa Numa cidade Que fica no século XXII Na verdade é um futuro No século XXII Onde a terra é dividida em cidades-estados Cidades A conurbação urbana cresceu tanto Que várias cidades foram se interligando E virou uma grande cidade Não existem mais países Então a gente tem Megaset-1, Megaset-2 Megaset-Texas No lado europeu São várias Mas as poucas que eu conheço É a Megaleste-1, Megaleste-2 Tem a cidade japonesa Também Deve ter algumas Várias espalhadas no mundo Mas não são tantas E depois também tem na Lua Tem um pessoal que vive na Lua Numa megacidade lá também Enfim Eu não tenho tanto conhecimento Do universo do juiz Porém ele foi criado nos anos 70 Com um personagem que é Bem, o juiz O júri e o executor Se vocês já devem ter ouvido Falar dessa frase Mesmo não assistindo O filme do Carl Urban Que foi muito legal Acho que foi em 2012 O filme do Silvestre Stallone Que não tem nada a ver com o juiz Embora a indumentária Até faça referência muito bem Que é tosquinho Mas eu me diverti na época Quando eu assisti Coitado dos fãs E bem, é uma frase bastante característica Que várias pessoas devem lembrar E isso vem do juiz A cidade O planeta Terra Está tão zoado Que não existe mais Os poderes Assim A polícia O papel de polícia Ele é de juiz também E de executor Ele faz todas as coisas Todo mundo tem A mesma Essa entidade policial Tem esse poder de matar Quem quiser matar E a ideia de criação dele Não era para bater palma Para falar Nossa, é assim que tem que ser Ele nunca foi exemplo Os criadores As histórias começaram na 2000 AD Depois até ganhou Uma revista própria Mas os criadores Eles queriam fazer uma crítica Extremamente ácida Com a violência policial Que ocorria na Inglaterra Mas também nos Estados Unidos E outros países que estavam Em ebulição social Econômica Política Bem nesses anos 70 Então esse é o perfil Do personagem Que vai se desenvolver Ele vai ter vários Crossovers A história Do juiz Ela tem uma certa Liberdade cronológica Pelo menos Mais liberdade Do que a gente encontra Nos super-heróis Mas tem alguns pontos-chave De desenvolvimento Que são muito importantes E nesses pontos-chave Que eu vim trazer A revista que eu quero comentar hoje Que é Juiz Dread Essencial Esse é o primeiro volume De uma coleção Que também está sendo publicado Pela 2000 AD Desde 2020 Mas numa ordem Diferente Para esse primeiro número A Mythos resolveu trazer A Guerra do Apocalipse Que é do John Wagner E do Alan Grunt Nos roteiros E tem vários Vários desenhistas O Carlos Esquerra Mike McCarron Brian Boland Steve Dillon E o Ron Smith Vocês devem ter ouvido Algum desses nomes Trabalhando nos Estados Unidos E outras séries Conhecidas também Ao longo dos últimos 30, 40 anos Na verdade Sim Eles começam aqui Na 2000 AD Vários DCs Britânicos Que depois vão chegar Nos Estados Unidos Mas Essa Primeira história Que o Mythos Resolveu trazer A Guerra do Apocalipse Foi lançada Entre 1981 e 1982 Lá na Inglaterra E traz dois arcos Um dependente do outro Pelo menos Existe um primeiro arco Pequenininho Que são os condoms A condomania Que é uma guerra de condomínios Num estilo mais bizarro Possível E ela funciona Quase como um prólogo Para a Guerra do Apocalipse Que vem depois Isso aqui vai trazer Consequência Para todo o universo Do 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 juiz Daqui pra frente Bem Então a gente entra Começa a história Aqui a condomania Para quem não conhece Esse universo Como eu disse As cidades-estado Que sobraram Que viraram Os grandes poderes Nesse planeta Terra Do século XXII Eles têm Uma população Enorme De milhões Bilhões De pessoas E as pessoas Vivem Numa situação De 80% De desemprego Extrema violência Drogas As mais diversos Tipos de drogas O crime é lei E a lei É o juiz E o juiz Mata todo mundo O juiz Dredd É um dos principais Um dos mais reconhecidos Nessa Nessa instituição E existem vários juízes Em várias cidades Cada um tem Uma característica Pelo menos De roupa Especial E nessas Mega cidades Eles vivem Como se fosse Acho que é um paralelo Muito bom Sabe aqueles Cupinzeiros Sim Se você for Num campo Que tem vários Cupinzeiros As mega cities São isso Cada condomínio Cada pessoa Vive Junto com Centenas De milhares De pessoas Dentro de uma De um prédio Que é o condomínio E esses condomínios Têm os mais diversos nomes Eles fazem referências A vários atores Personalidades Personagens Bem, cada vez Que o roteirista Quer brincar Com alguma coisa Ele enfia o nome De qualquer coisa Nesses condomínios Então as pessoas Vivem nesses condomínios E eles entram em guerra Um com os outros De vez em quando Afinal Se você não tem emprego E você está passando Uma situação A pior situação possível Nada melhor Do que sair Matando outros E esses condomínios Um mata o outro De forma Até recorrente Nessa Nessa guerra Que eu já esqueci o nome Que é a condomania Acontece um tipo De misteria coletiva Onde os condomínios Que normalmente É um, dois, três Guerreando juntos Eles Acabam Infectando toda A cidade A mega city E a cidade inteira Entra numa guerra civil Enorme Os próprios juízes Começam a ser infectados Alguns sim Outros não Então Nessas primeiras Nessas primeiras páginas Nessa Primeiro Um terço da revista A gente Participa dessa Guerra civil E Nossa É muito legal Assim A parte Artística Dos Dos personagens Eu acho que todos Os artistas que trabalham Eles têm seu traço Porém eles criam Uma unidade Interessante Que proporciona Uma leitura Sem muita diferença Entre uma Parte e outra E não só no traço Na narrativa gráfica Também Existe uma Uma certa Um certo dinamismo Uma velocidade O ritmo Super intenso Na Toda A revista Que não deixa O leitor Parar para respirar E nem mesmo Dred E seus juízes Conseguem Respirar com essa Sensação De perigo A todo momento Isso tudo Trabalhado com uma Liberdade Muito boa Nos requadros A gente tem Os Enquadramentos Aqui são Bastante livres Você não tem Aquele gradeamento Tradicional Ainda que não tem Essas Essas mudanças De Acho que mais da década De 90 Ou dos anos 2000 Onde os requadros Começam a ser Ainda mais livres Porém aqui você já consegue Essa velocidade Essa mudança De velocidade Mudança de ritmo E é Bem legal A única coisa que quebra um pouco É algumas caixas de texto Que são redundantes Algumas vezes irônicas Elas são engraçadas Mas às vezes são redundantes Embora isso aí Reflita bastante A forma de se escrever na época Pensando que essa 2000 AD Criada Escrita em 81 82 Ela ainda tem Um tipo de texto Mais dinâmico Do que Chris Claremann Por exemplo Está fazendo nos X-Men Já mais para 80 Nesse comecinho dos anos 80 Enfim Depois dessa guerra Dos condomínios A gente vai para outra guerra Que é a guerra do apocalipse Na verdade É a guerra Declarada entre duas cidades A Megaleste 1 Que são os soviéticos Contra a Megacete 1 Que eu acho que a gente pode Colocar a Megacete 1 Como Nova York E uma grande mancha Naquela Naquela região E bem É uma guerra declarada Entre os dois lados Na verdade Megaleste 1 Ataca Megacete 1 De forma definitiva Muita gente morre Assim É uma devastação completa Até que o juiz Consegue Fazer a sua vingança Contra a Megaleste 1 E a guerra termina Basicamente com as duas cidades Sendo completamente destruídas Ou pelo menos a população Sendo Dizimada Totalmente Ambas as guerras Na verdade Tanto a guerra Entre as duas cidades Quanto a guerra Entre os condomínios É uma estratégia Bem interessante De roteiro Na verdade De argumentação Que os roteiristas Trabalham Na primeira guerra Dos condomínios A gente vê Algumas críticas Bem Todo texto Do juiz Como eu disse Desde o início Ele não quer ser um exemplo Ele quer ser um texto ácido Um texto crítico A situação atual Que a Inglaterra E que o mundo Estava vivendo Nos anos 70 Nos anos 80 E que não está tão longe Do que a gente está vivendo Atualmente Mas nesse texto crítico A gente vê Uma guerra de classes Uma luta de classes Dentro Da Mega City 1 Como que a gente vê Essa luta de classes No caso Classes sociais A gente vê Condomínios Que são mais ricos Que tem mais dinheiro Para comprar armamentos melhores Eles começam a se unir Para lutar Contra os condomínios Mais pobres Inicialmente É um caos total Todo mundo contra todo mundo Mas com o tempo Existem essas alianças Os próprios juízes Infectados Eles começam A se aliar Com um condomínio Ou outro E a gente vê Essa luta de classes Pessoas com mega tecnologia Para matar Fazer destruições Completas E pessoas Que estão atacando As outras Com um tacap E revólver Que não atinge Revólver 22 Que no século 22 Não mata Nem barata mais Então a gente tem isso Quando passa Para a guerra do apocalipse Isso vai refletir muito Os anos 70 Os anos 80 A guerra fria Que estava ocorrendo Entre os Estados Unidos Especialmente Entre os Estados Unidos E a União Soviética Bem claro aqui Porque a Mega City A Mega City Leste É justamente Ou a Mega Leste Não a Mega City A Mega Leste 1 Ela é justamente Uma cidade soviética E tem os próprios Emblemas Mais estilizados Dos soviéticos Da foice Do martelo Como vocês podem ver aqui Tem uma foice No formato de lua Na verdade E um martelo E essas naves Bem E assim A gente tem Esses dois subtextos Seja da Guerra de Classes Seja da Guerra Da Guerra Fria Um matando o outro E no fim Não tem ninguém Que é Existem mocinhos E vilões Ou pelo menos Existem pessoas neutras E pessoas mais perversas Em cada um dos lados Acho que bonzinho Não tem ninguém Em nenhum dos dois lados E a 2000AD É muito caracterizada Por isso Enfim Gostei bastante Do Juiz Thread Desse essencial Essa Guerra do Apocalipse Achei bem legal Como eu disse Foi publicado entre 81 e 82 Mas o texto Continua Atual Ok Fala sobre a Guerra Fria Mas ela não é Tão Tão presa Naquela época Eu acho que ela Conversa muito Com a nossa atualidade A própria tradução Tá bem legal Ela tá bem dinâmica E A narrativa gráfica Dos desenhistas Proporciona uma leitura Muito Prazerosa Eu gostei Bastante Do Juiz E bem Esse foi o Juiz Thread De essencial Número 1 A Guerra do Apocalipse Espero que vocês Deixem um gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se chama Do Précio Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Précio O Gáudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com as linhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente faz Entrevistas Conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Então procurem no Spotify E no Anchorage Qualquer agregador de áudio Vocês vão encontrar São programas Meio que atemporais Tem sugestões de leituras De filmes e séries Que vocês vão gostar Link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal O Juiz Thread Você encontra pela Amazon E a gente se vê No próximo episódio Compartilhe esse vídeo Pra mais pessoas Conhecerem o Juiz Thread Essencial E mais pessoas Conhecerem o canal E comentem Vocês conhecem o Juiz Gostam ou não gostam Vão ler essa história Não vão ler A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos